O relógio marcava meia-noite quando quatro amigos, reunidos no quarto de Laura, decidiram fazer algo que selaria seus destinos. A noite estava fria, e a única luz no ambiente vinha de um abajur fraco no canto do cômodo. Laura, Sofia, Miguel e Gabriel eram jovens curiosos, fascinados pelo oculto. Tendo assistido a inúmeros filmes de terror, achavam que o tabuleiro Ouija que compraram online não passava de um brinquedo, algo para alimentar sua adrenalina noturna. Vocês têm certeza? Perguntou Sofia, um pouco hesitante, ao ver o tabuleiro de madeira envelhecida sobre o chão. Ah, qual é? Respondeu Miguel, sorrindo. Isso é tudo bobagem. É só para nos divertir. Gabriel riu, apoiando-se no encosto da cadeira. Exato, Sofia. Vamos fazer isso logo, antes que eu durma. Laura, que havia sugerido a brincadeira, colocou o copo no centro do tabuleiro e passou os dedos levemente sobre ele, como se testasse sua suavidade. O ar no quarto parecia mais pesado, como se algo, invisível, estivesse esperando. As janelas estavam fechadas, mas um calafrio percorreu a espinha de cada um deles ao mesmo tempo, como se um vento gelado tivesse invadido o ambiente. Vocês estão prontos? Laura perguntou, forçando um sorriso, enquanto seus dedos tocavam o copo. Um por um, os amigos colocaram as mãos no copo, que parecia esfriar ao toque. Ela começou a entoar a pergunta que todos esperavam ouvir. Há alguém aqui conosco? Por um momento, nada aconteceu. Todos se entreolharam, um misto de alívio e decepção. Mas, então, o copo se moveu, lentamente. Eles riram, convencidos de que um deles estava mexendo de propósito. Ok, quem foi? Perguntou Gabriel, mas o riso em sua voz desapareceu quando ele percebeu que o olhar de seus amigos também era de pura confusão. Ninguém estava empurrando o copo. As risadas morreram. O copo começou a se mover mais rápido, formando palavras no tabuleiro, e sim. Os corações começaram a bater mais rápido. Miguel tentava manter o controle da situação, mas até ele, sempre sétimo, começou a sentir um leve desconforto. Laura, no entanto, estava intrigada. Sua curiosidade superava o medo. Quem está aqui? Ela perguntou, mais ousada do que os outros. O copo parou por um momento, como se algo estivesse deliberando sobre a resposta. Então, moveu-se de novo, lentamente formando a palavra, demônio. Sofia deixou escapar um grito. Miguel recuou, tirando as mãos do copo. Isso não é engraçado, Laura, e ele disse, com a voz tremendo. Mas Laura não estava controlando o copo. Ela estava congelada de medo. E antes que pudessem fazer qualquer coisa, as luzes piscaram e o quarto mergulhou na escuridão. O som do copo arrumando o tabuleiro ecoou no silêncio pesado, até que algo mais terrível aconteceu, o copo explodiu, jogando estilhaços de vidro por todo o chão. O quarto parecia vibrar com uma presença maligna. Uma porta invisível para o desconhecido fora aberta, e todos sabiam disso. Depois daquela noite, nada mais foi o mesmo. Nos dias que seguiram, cada um dos amigos começou a experienciar fenômenos paranormais em suas casas. Gabriel viu sombras se movendo em sua cozinha durante a madrugada. Sofia ouviu sussurros em seu quarto, chamando seu nome. Miguel acordava no meio da noite com a sensação de estar sendo observado por algo que não podia ver. Mas foi Laura quem mais sofreu. Na terceira noite após a sessão de Ouija, as coisas ficaram insuportáveis. Objetos em sua casa começaram a se mover sozinhos. Luzes piscavam sem razão, e a sensação constante de ser observada por uma presença maligna nunca deixava. Seus pais perceberam que algo estava errado, mas não conseguiam compreender a gravidade do que estava acontecendo. Na sétima noite, Laura acordou no meio da noite com marcas vermelhas em seu corpo, como se tivesse sido arranhada por garras invisíveis. Sua mãe, horrorizada, decidiu chamar ajuda. Foi quando o padre local, o padre Antônio, entrou em cena. Ele era um homem devoto, de fé inabalável, mas ao ouvir o relato dos eventos que vinham acontecendo na casa de Laura, soube que estava lidando com algo muito mais sério do que simples fenômenos sobrenaturais. O demônio que havia sido invocado pelo tabuleiro Ouija estava se fortalecendo, alimentando-se do medo e do desespero de Laura. Nós precisamos agir rápido, e disse o padre ao ver Laura em um estado lastimável, com os olhos fundos e sem brilho, a pele pálida e as marcas de arranhões espalhadas pelo corpo. Ela parecia estar perdendo a vida a cada minuto que passava. No décimo primeiro dia, padre Antônio decidiu que era hora de realizar o ritual de exorcismo. O clima dentro da casa de Laura era sufocante, como se algo invisível estivesse pressionando o ar, tornando cada respiração um esforço. O quarto onde a jovem se encontrava estava escuro, mesmo em pleno dia. A janela, sempre aberta para deixar a luz entrar, agora parecia selada por uma força invisível. O padre preparou os itens sagrados, um crucifixo, água benta e uma bíblia antiga. Seus passos eram firmes, mas no fundo de sua mente, uma dúvida sussurrava. Ele nunca enfrentará algo assim antes. Enquanto rezava, sentia uma resistência crescente. O ambiente ao redor se tornava opressivo. Quando ele começou o ritual, Laura, que até então permanecerá em silêncio, começou a tremer violentamente. Sua voz, antes doce e suave, tornou-se grave, gutural, algo que não poderia ter vindo dela. Você não tem poder aqui, padre, e a voz disse, carregada de malícia. As luzes começaram a piscar violentamente, e o quarto foi tomado por um frio gélido. O crucifixo nas mãos do padre começou a tremer, e ele o segurou mais firme, tentando manter sua concentração. Laura se contorceu na cama, seus membros assumindo posições antinaturais, e uma risada o rende ecoou pelas paredes. Deixia! Gritou o padre, jogando água benta sobre o corpo de Laura. Ela gritou, um som estridente e inumano que fez as paredes vibrarem. O ar no quarto parecia estar cheio de algo invisível, maligno, como se uma presença demoníaca estivesse pressionando cada um no cômodo. O demônio não cedia. Os dias que se seguiram foram um inferno. Durante os 21 dias, padre Antônio lutou. Fenômenos paranormais atormentavam a casa sem descanso. Objetos voavam, janelas se quebravam sozinhas, vultos sombrios cruzavam o corredor, e o som de sussurros e gritos era constante. Laura estava cada vez mais fraca, sua pele pálida como papel, enquanto a entidade se fortalecia. Padre Antônio, mesmo com sua fé, começou a duvidar. A presença do demônio era vassaladora, e ele se via confrontado com uma força que parecia imbatível. Na vigésima noite, ele ajoelhou-se no quarto, com o crucifixo em mãos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Deus, por que me abandonaste? Murmurou, quase quebrado. A risada demoníaca ecoou novamente. Por um momento, ele pensou em desistir. Mas, quando estava à beira do desespero, uma luz fraca começou a surgir pela janela do quarto. O amanhecer estava chegando. Um raio de sol atravessou o vidro, iluminando o rosto de Laura, que estava pálida e imóvel. A luz parecia romper a escuridão que consumia o quarto. Padre Antônio, olhando para aquela cena, sentiu uma onda de força invadir seu corpo. Era como se uma mão invisível o tivesse erguido do chão. Sua fé foi restaurada naquele instante. O senhor é minha força! Ele gritou, erguendo o crucifixo novamente. A luz continuou a invadir o quarto, banhando Laura em um brilho cálido. O demônio gritou. A presença maligna se retorceu, e, em um último ato de resistência, tentou destruir tudo ao redor. As paredes estremeceram, e um vento gélido percorreu o quarto, mas a luz continuava a crescer, inabalável. Padre Antônio, sentindo o poder divino fluir por ele, realizou o último exorcismo. Laura gritou uma última vez, mas desta vez, não era a voz do demônio. Era ela, se libertando. A entidade foi arrancada de seu corpo, banida pela luz do amanhecer, e o quarto ficou em silêncio. A luta, que durou 21 dias, finalmente terminou. Essa experiência revelou de forma aterrorizante que o mundo espiritual é real e muito mais perigoso do que os filmes e séries de TV mostram. O que parecia ser uma simples brincadeira mudou para sempre a vida dos jovens, ensinando que não se deve brincar com o desconhecido. Eles perceberam da pior maneira que o tabuleiro Ouija não é apenas um jogo, mas um portal para forças sinistras. E o que invocaram foi muito além de qualquer pesadelo imaginado, algo verdadeiramente assustador foi trazido para o nosso mundo. E o que foi? E o que foi? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.